Bom, nós estamos aqui com o Pastor Vrani, um grande criador de genética, com exemplares aqui em exibição aqui na caprifeira de Coronel Ezequiel. Esse ano a grande estrutura foi montada para recepcionar exatamente os criadores e a festa abriu um leque maior. O que foi que o senhor achou dessa estrutura que foi montada para essa edição? A caprifeira está muito boa, a estrutura está excelente, o apoio da Prefeitura maravilhoso. Nós só temos que agradecer porque cada vez mais a caprifeira de Coronel Ezequiel se consolida como uma grande exposição de animais aqui da nossa região. É um prazer sempre estar aqui em Coronel Ezequiel e muito obrigado. Aumentou o número de baias aí para recepcionar um número maior de produtores. Dentro do nivelamento de genética, como é que está esse ano? Mesmo com o aumento do número de baias, todas as baias foram ocupadas e com animais de excelente qualidade. Mesmo com esse período de seco que nós estamos vivendo, os criadores estão sobressaindo, procurando alternativas e os animais cada vez melhor. A expectativa de negócios, como é que está? Boa, boa. Devido às situações de crise no país, de seca, mas mesmo assim as expectativas são boas. Tem participado de outras caprifeiras anteriormente, recentemente? Tem participado, participei na caprifeira de São Paulo do Potengi, participamos também da caprifeira da exposição agropecuária do Ceridó, em Caicó, e agora estamos aqui em Coronel Ezequiel, fazendo com que nossos animais sejam mostrados e possam disputar com qualidade. A gente vê que ainda está em andamento a disputa, como é que está aí em termos de classificação para o seu plantel? Então, para o meu plantel de animais da raça Boé, amanhã de manhã é que será concluída o julgamento da raça Boé. Nós queremos agradecer a sua atenção, nossa equipe, desejar tudo de bom e sucesso aí nessa caminhada. Amém, muito obrigado, Deus abençoe a todos, foi muito bom estar com vocês. Amém.